E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Plante E tamo aqui pra mais um vídeo, bons anos aqui pra continuar o nosso Master Liga com o São Paulo Hoje é dia de dicas, então eu vou jogar 3 partidinhas, vou jogar contra o Defensa e Justiça E 2 jogos contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil, a gente precisa ganhar pra poder passar pra próxima fase E, mano, hoje eu queria fazer um pedido especial pra vocês, cara Hoje, no dia que esse vídeo tá saindo, é meu aniversário, dia 1º de novembro esse vídeo tá saindo Eu quero chuva de comentários aí, mandando parabéns pra mim, na moral Eu quero que quando esse vídeo sair, eu quero ler muita mensagem de parabéns, tá ligado, cara? É isso que eu quero, tô gravando esse vídeo aqui no dia 28, numa quarta-feira E é quarta-feira hoje? Acho que é, enfim E no dia que esse vídeo vai sair, vai ser dia 1º de novembro Eu quero muito parabéns pra mim nos comentários, tá certo, cara? Eu vou esperar Show! Eu tô querendo chegar a 10 mil inscritos até o final do ano Então se você não tá inscrito, se inscreve, ativa as notificações Porque isso vai ajudar demais o canal E se você já tá inscrito, muito obrigado, cara Agora passa pra amigo, joga no grupo do Zap Faz tudo esse negócio, pra gente conseguir chegar a 10 mil inscritos E se chegar, a gente até rola sorteio pra vocês Outra parada que eu queria falar pra vocês É que atrás de mim, tá mostrando o... A loja aqui do canal Inclusive eu tô usando a camiseta lá da... Calma aí Mas só dá pra ver? Dá pra ver? Eu não sei se dá pra ver Olha aí, tá bom Mas enfim, eu tô usando a camiseta do canal Você também pode usar, é só você entrar no link que tá aí nos comentários Comprar as camisetas, postar lá no Instagram e tudo mais E afins que vai ajudar muito Então bora pro episódio de hoje Bom, já tô aqui no calendário do nosso time E bem, já deixou parabéns aí pra mim, irmão Não vai esquecer desse... Mano, se você não me der parabéns hoje Eu vou ficar muito triste, na moral Olha, eu vou ficar muito triste, cara Eu mereço esses parabéns, tá bom? Mas enfim, que eu falei A gente vai jogar aqui contra o Defensa e Justiça E depois a gente tem jogo contra a Ponte Preta, certo? Então parti logo E no final do vídeo eu vou ler as dicas do episódio 20 Que foi o episódio do Iniesta, inclusive Bom, tá escolhido o meu time de hoje O Lucas Moura não tá jogando porque ele tá setinha pra baixo Olha só, tá horrível do bagulho Então nem leva pro jogo, tá ligado? Mas enfim, só bora pro episódio de hoje Vamos tentar ganhar do Defensa e Justiça agora Já que na vida real o São Paulo resolveu, né? Ser eliminado pra eles E se não, deixa o seu like, cara Já deixa o seu like aqui no canal Pra eu deixar a tela de load, tá acontecendo nada no canal Pra você não perder tempo, se inscrever também Ativar a sineta das notificações É vídeo novo todo dia Até no meu aniversário só sai vídeo aqui no canal Você quer mais o quê? Você quer alguém mais comprometido que eu? Não existe, cara O que eu tô fazendo no meu aniversário? Não sei Mas tá tendo vídeo pra vocês, entendeu? Então, dessa moral pra nós Bom, aí na descrição do vídeo Na descrição do vídeo É, na descrição do vídeo Eu tenho minhas redes sociais E eu recomendo que você já acompanhe lá Muito bom, muito show É isso, cara Eu aviso quando tem vídeo novo lá no Instagram Eu converso com quem manda mensagem no direct É uma maravilha Eu adoro o Instagram Então bora Fome e sede de gol Pra alegria de quem curte um futebol bem jogado Estamos no Cícero Pompeu de Toledo O estádio do Tricolor Paulista Também conhecido como Tricolor do Morumbi Que passo que o Rodriguinha tentou rolar pra trás Hoje começa a luta por uma das vagas na fase eliminatória Quem vencer hoje dá um grande passo Opa Pablo Podia ter virado era uma bike aí, né Pablo Arboleda não voltou pra trás Puta merda Embaçado Láspou pra nós É uma defesa indefensável Não marca ninguém E quando marca Deixa o outro mais perigoso livre pra fazer o gol Merecem tomar esse gol Ai, porcaria Não, mentira Não merece tomar esse gol, não Papo reto Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Vamos lá Iniesta Quase que Iniesta E empata o jogo pro São Paulo Lá vai Iniesta Na cobrança do escanteio Saiu na mão do goleirão Voltou pra ele Ele pediu E enterrei o passe Pizzini Arboleda tirou Já vai acabar já o primeiro tempo Estamos perdendo Mano Mano, como, mano? Sério Sinceramente Eu não sei como, mano Aquele chute lá Pra aquele cara Ter acertado aquele chute, mano Só Deus Chutando junto com ele Porque na moral, mano O São Paulo O São Paulo Não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo Ou pelo menos metade do jogo Pela frente Dá pra virar Essa batida Contra o Dela Cruz No lugar do Rodriguinho Eita 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 Boa, Felipe Dionata Deixa eu fazer o Araújo Iniesta Pablo Dela Cruz Dela Cruz Girou dentro da área Pênalti Eita Lasqueira Doido Olha o Dela Cruz Aqui Girou na área Aqui Veio dois Em cima do Dela Cruz Penal O Marlos é o melhor cobrador É o melhor cobrador Marlos Partiu pra bola Marlos Partiu pra bola Marlos Cobrou Tá lá Dentro O goleirão Nem foi O goleirão Nem foi Pra bola Tá lá Um a um É o resultado Que a gente queria? Não Mas é o resultado Que a gente tá tendo É penal Em cima do Dela Cruz O Marlos Foi lá Bateu firme Consciente O goleirão Não teve nem Chance De ir nessa bola Esquece Até o firme Forte No canto Com categoria Com consciência É isso Um a um São Paulo E defesa E a injustiça Que beleza Já era Acabou Esse jogo Acabou Um a um Não era pra gente Ter tomado esse gol Do defesa e justiça Eu não acho Que foi falha Do Arboleda Não acho Acho que ele fez certo Ele tirou O cara que deu um golpe De sorte Arriscou pro gol Acertou Aquele chute Que eu não sei como Ele acertou Mas ele acertou E é isso Mano Segue o baile aí Irmão Tropezamos no primeiro jogo Mas ainda tem Mais cinco Para a gente Se recuperar Quem vai para a final Espero que eu Espero que eu não tropece Na ponte preta Dessa vez Quer dizer Na ponte preta agora Já que eu já tropecei Na defesa e justiça Não fui eliminado Mas na ponte preta Eu posso ser Não quero Negociação com o Juan Veio a proposta do Bahia Eles querem negociar A transferência Depois eu dou uma olhada nisso Vamos só jogar contra A ponte preta Bom Já estou com o time definido Para hoje Lucas Moura Ibrahimovic Dela Cruz Mano Está um time bem completo Um time bem nice Do negócio Nossa O uniforme da ponte preta Está legal Caraca Só estou tendo O uniforme da hora Esse ano Nossa Mandaram bem Já estamos No Morumbi Só quatro times Só bora Mais do que nunca Só bora Para chegar até aqui Os times tiveram Que superar Muita coisa E ser eliminado Tão perto do título Seria uma decepção enorme Para a torcida A gente espera Que este jogo Mantenha o alto nível Da competição até aqui Pô, eu achei que o Lucas Ia conseguir Chegou bem Recuperou a bola Bora Vitor Bueno Bora Vitor Bueno Nossa Que passe horrível Vitor Bueno Na moral É isso Olha o Lucas Moura Arrancou pela direita Trouxe já pelo meio Eita Tomei a falta aqui Sofri Sofriu a falta aqui Socorro Sabe o que eu vou fazer? Vou arriscar com o Ibrahimovic Lá dentro Fica vendo Repara nesse golaço Repara bem Nossa Eu consegui acertar Na barreira Meu Deus Caraca O Daniel Alves ainda Brincando com o maluco aqui Alves Nossa Quase que eu ainda consegui Fazer o cruzamento Com ele Quase Caraca Já vai terminar o primeiro tempo Que tá 0x0 ainda Esse jogo Tá legal Tô achando bacana Isso aí não Falar logo pra tu Que eu não tô achando legal não Não tô achando bacana Entendeu? Nem um pouco Agora é pro segundo tempo Ver se a gente consegue fazer Pelo menos um Um a zerozinho Pelo menos um a zero Vitor Bueno Vitor Bueno invadindo aqui pela meia Tentou o passo para o Ibrahimovic Mas não conseguiu A marcação chegou antes O Daniel Alves roubando a bola Bem roubada Tentou o passo para o Ibrahimovic Foi muito forte E o Ivan saiu na bola Caraca Vitor Bueno Você tá arrumando nada hoje Enfim Ó o Jorge monstro O Jorge é monstro Já foi carregando Ele carregou a bola Carregou O Ibrahimovic na marcação Aqui dois em cima dele Tentou girar para bater Não conseguiu Ainda mais esse Mas é uma pena Que o cara preparou Dancinha Fez tudo bonitinho E ensaiou Mano vai ter Vem a batir Não Não Danacruz Duas vezes Duas vezes na trave Duas foto Em vezes na trave Mano Vocês já viram isso Mano Eu nunca vi disso Na moral Eu nunca vi disso Mano Olha que bizarrice Ó Primeiro Na trave Aí voltou para ele Na trave Aí chutou de novo E quase que pegou na trave Pela terceira vez Mano Simplesmente bizarro Simplesmente bizarro Nunca vi disso Mano Olha Toma Trave Toma Trave Aí voltou Ele conseguiu fazer o gol Mano Mas que bizarrice Na moral Que bizarrice Mano Bom O que importa A gente conseguiu Abrir o marcador Entrou o Michel No lugar do Vitor Bueno Eita 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 Boa o Igor Rabelo Eita Ainda ganha lateral Chama Ó Vai sair O Luiz Araújo Vai entrar O Andres Iniesta Andres Iniesta Ó O pessoal gosta do Luiz Araújo Ah mas ele fez Gols importantes Ano passado Fez o gol Que Deu o título Para nós Do Aria Libertadores Bem dizer Depois o Igor Rabelo Fez só mais um Para fechar o carro Mas se não fosse ele Acredito que não ia dar Ajudou nós Para caramba Teve outro gol Que ele fez Acho que ele fez O último gol Da final do Mundial Que deu o título Para nós Também no Mundial O moleque foi bem Ibrahimovic Ibrahimovic Gol do Michel De cabeça Entrou agora No lugar do Vitor Buen E fez o gol Com a assistência Do Dela Cuspuz Tá lá dentro 2x0 São Paulo Aí sim Aí esse resultado é bom A jogada Bem dizer Começou com o Michel Ele entrou Para finalizar Toma De cabeça Se o Michel Dessa altura Assim O Michel Tem 1,5m Fez o gol De cabeça Tá bom Não sei O que vocês Estavam pensando Olha o tamanho Do Michel Olha o tamanho Do Michel O Ivan Deitado É maior que ele Rapaz Do céu O Michel Sentado Fica mais alto Do que ele em pé Pra vocês terem noção De como o Michel É baixo E Kenny Mandou a bola Para o ataque E terminou o jogo Bela vitória São Paulo 2x0 Muito bom A gente vai agora Para a casa deles Buscar Mais um resultado positivo Mas a gente sai bem A gente sai muito 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 bem Daqui do Morumbi Cara Com 2x0 Na conta Parabéns Para esse time Flamengo E Palmeiras 1x1 O jogo vai ser decidido Agora na Arena do Palmeiras Vamos ver O que eles vão resolver Guardiola Totalmente confiante O time que chegar A final Será o mais forte Tecnicamente Física E mentalmente E essa Isso aqui Tá bom Oferta pelo Marlos Como assim Negócio com o Hudson Oveio do Atlético Mineiro Apelido de Delacruz Senhora de Inteligência Bistrovic Negócio com a Herboleda Veio do Feyenoord Oveio Uma proposta Do Juanfran Pelo de Pique De Leonis Uma proposta Do Marlos Pelo Bailevan Kielsen Que loucura Né meu Bom Time escalado Para hoje Bem parecido Com o time anterior Tá ligado mano Algumas modificações Mas Enfim É esse time Que vai entrar hoje Para o jogo Vamos que vamos Temos um resultado Positivo A nosso favor Vamos tentar Garantir A classificação Opa Estamos Em Kemperson Muita moral Jogamos bem Jogamos bem Pra caramba Bora Dois a zero Foi sofrido Foi Porque a gente fez Dois gols Só no finalzinho Do jogo Mas não é feio E vão jogar Tudo que sabem Tá liquidado Tá liquidado Ixi Esse maluco Só fica em cima Do muro Já tá achando Que já tá liquidado O maluco Tá liquidado Tudo mesmo Existe mano Existe mano Fração Normal Já falei isso Pra você 10 quartos Existe 10 quartos 2 25 avos Existe Cara Tudo Normal A equipe Chega aqui Depois de uma vitória Em casa Com dois gols De vantagem O time está Quase com o pé Na final Toma Passa pro Della Cruz Nossa Achei que o Michel Ia fazer mais um gol De cabeça O anão do time Consegue afastar a pressão A metida de bola Eita Não E a defesa Afasta o perigo Minha lateral de grátis Roger O que tava lá Pra fazer a defesa Gente A pessoa tomar gol Do Roger O Roger O Roger Vai subir Igor Rabelo Subiu antes Thiago Silva Vindo aqui Ganhou O que é isso Michel Você Perdeu na corrida Você Eu acho que o Michel Deve ser o cara Que mais corre No meu time Ele que deve ter Skill de velocidade Mais alta E ele perdeu Na velocidade Essa caragem Essa aí Vai pra dentro Da área Putz Ia pra dentro Da área Iniesta Bateu Bela jogada De Iniesta Você viu Cortou Rabiscou Costurou Ali E é isso O único chute Nosso que o gol Foi esse chute Do Iniesta Segue o baile Aí Toma Olha Milton Espero que na segunda Etapa Muita coisa Mude E não só Os lados Em que as Equipes Atacam Roger Roger Caraca Roger Tá chato Já chutou umas duas Vez Esse Roger Aí Eu não tô gostando Eu tô entendendo Legal Essa fita Aí Do Jorge Toda hora Roger Toda hora Jutando pro gol Não tô entendendo Legal Não Falar pra tu Tô entendendo Bacana Não Digo Logo Na moral Meu time Tá se classificando Só porque Fez aquele 2x0 Lá Porque Sinceramente Esse jogo Aqui Tá muito Mais da ponte Preta Se a ponte Preta Quisesse Classificar Nesse jogo Que ela Classificava Porque só Tá dando Ela Olha 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 Quase Tá Os caras Meio ruim Às vezes Mas quase Que deu Ai Delacruz Defeita Nessa bola Enfim Ó Marlos Na bola Vai fazer Um golaço Golaço De Marlos Bocão Aí sim Aí desenrolou O papo Enfim Aí desenrolou O proceder Não tem Mais Já era Toma Toma Gol maravilhoso Não Maravilhoso Gol De Marlos Já veio Pra dentro Já puxou Do zagueiro Já tirou Bateu No cantinho No cantinho Do Ivan Sem chances Nossa Se eu não me engano Entrou Igor Gomes Ali pelo que eu tô vendo Eu acho Calma Que vai mostrar Lá em cima Ó Saiu o Roger Sempre eu confundo Com o Jorge Ó Saiu o Delacruz Entrou o Igor Gomes Acho que foi isso Né Substituição Entrou o Luiz Araújo No lugar do Michel Vamos Ibrahimovic Ibrahimovic Que defesa Nossa Olha o passe Olha o passe Olha o passe Desse Desse Niesta O Tom Ibrahimovic Ivan Tava lá Pra fazer a defesa Lá vamos nós De Niesta Na cobrança Do escanteio Cobrou O escanteio O Luiz Araújo O Luiz Araújo Cabeceou De baixo Pra cima Todo errado Totalmente Sem fundamentos Do cabeceio Não era dele Né A posição A posição é boa Ele continua Com a bola Apesar da marcação Eita Não Não Olha Tomando Uma jogada Errada Do Thiago Silva Era pra me ter Bicado Essa bola Bem mole Uma defesa Indefensável Ainda bem que eu fiz Aquele 2x0 Em casa Classifiquei God Já era Tamo na final Segundo jogo Foi 1x1 Mas Deu tudo certo No final das contas Deu tudo certo É isso aí Terminado O jogo Vamos para A análise O Marro Saiu com o melhor Da partida Merecidamente Meteu Uma puta caixa Belo golaço E a final Vai ser Framengo E São Paulo Rapaz Chama na final Doido Agora o bagulho Vai ficar intenso Tá Agora o bagulho Vai ficar intenso Tá bom É Na final da Copa do Brasil Thiago Silva Foi pra Selecione E bom No próximo episódio A gente zera isso A gente joga essa final Né Vai ter jogo de ida E jogo de volta E a gente ainda joga Duas partidas Pela Libertadores Que a gente necessariamente Precisa ganhar Porque a gente foi lá E resolveu empatar O primeiro jogo Né Que maravilha Então a gente joga Contra esse time Véi Aí joga contra o Flamengo Depois contra o União La Calera E depois contra o Flamengo A gente zera isso O próximo episódio Vai ser episódio raiz Quatro partidas Já que esse agora Vai ter dicas Eu vou ir procurar as dicas Agora As dicas que vocês me deram No episódio 20 Tá bom Então partiu Procurar as dicas Vamos ver se tem alguém Legal pra nós contratar Olha só galera Aqui teve o Mini Jordan Que me recomendou Gabriel Menino E eu tava dando uma olhada Mano Eu acho que seria interessante Eu contratar ele Porque olha só Vejam bem Eu tenho na minha lateral direita Eu tenho o Daniel Alves E o Juan Fran E o Gilberto Só que esse Daniel Alves E o Juan Fran Esses caras vão se aposentar Logo menos Mano Certeza Porque 38 anos E 36 anos É Embaçado Mano Aí eu não sei Se eu contrato ele Por empréstimo Se eu contrato ele Por definitivo Eu vou Tentar negociar ele Por definitivo Se ele não aceitar Vim A gente vê O que nós faz Vamos ver aí Bora O negócio é com o menino Mano Aqui teve o Bruninho Santos Que me pediu Pra trazer o Casemiro De volta E o Casemiro é caro Claramente Lógico Pelo Tudo que ele faz Em campo 63 milhas Por definitivo A gente não consegue Por transferência De um ano Empréstimo de um ano Também a gente não consegue Não tem dinheiro 18 milhas Mas Por transferência Por 6 meses Até que dá É na risca Do bagulho A gente nem tem direito Assim A gente quase Não tem esse dinheiro Mas provavelmente A gente vai ganhar Ao decorrer da temporada Então Eu vou tentar negociar Com ele aí Por 6 meses Vamos ver se ele vai dar Proposta Vai dar resposta aí Positiva Ou não Mano Se liga só Quem apareceu Aqui no meus Olha só galera Se liga aqui O que apareceu Nos jogadores não renovados Jogadores livres O tal do Arjen Robben Rapaz E A gente só paga O salário dele Mano Eu acho Que eu vou tentar Negociar com o Arjen Robben Muito top Aparece esse Matip Aqui também Matip Não Matique Interessante Porque ele também Tá sem renovar Com o Manchester E é um Baita volantão Mano Eu queria esse cara No meu time Comentem aí pra mim Se vocês gostariam Que eu tentasse negociar Com ele Ou não Tá bom Espero respostas Olha só galera Aqui me pediram Pra me contratar O Gabriel Barbosa Olha só Teve o O Jonathan Michael Que me pediu Teve o Matheus Rezenha Que também me pediu E vai ter um montão De mais pessoas Que pediram O Gabriel Mas o Gabriel É 18 milhas Mano 18 milhas Pra eu conseguir Tirar ele daí Tipo uns 22 A gente não tem esse dinheiro Longe de ter essa grana Tá ligado Pediram o Bruno Henrique Também Mas não sei se Não sei se eu quero investir No Bruno Henrique Porque ele tá com 31 anos Ele vai começar a desenvolver Bastante Tá ligado E eu também não queria Contratar por empréstimo Só pra ter No meu time Tá ligado O Everton Ribeiro Até que não é tão caro É barato até Seis milhazinhas Eu queria mesmo Era Contratar esse Thiago Maia Mas não dá pra me negociar Com ele Eu não sei se ele tá Só emprestado Pro Flamengo Ou o que foi que aconteceu Mas enfim É isso Galera Olha só O Gerson que deu certo Mano O maluco tá no Baia de Munique Maluco O Gerson que deu certo Rapaz É isso aí mesmo Top Eu venho aqui procurar O Gerson Porque chegou aqui É Teve gente que me pediu Se contrata o Gerson E aí eu lembro Que eu fui no Flamengo Quase agora Eu não tinha visto o Gerson Eu falei Onde que o Gerson tá Olha onde o Gerson tá Tá no Baia Bom E depois de ter procurado o Gerson Pra gente ver Onde que ele tava A gente termina As dicas Foram isso que a gente Acabou negociando E hoje a gente tá negociando Com quem? A gente tá negociando Com o Robin né Com o Casemiro E com o Gabriel Menino Nossa senhora Bom Então é isso cara A gente vai Dar mais desenrolo Sobre essas negociações No próximo episódio Quero saber a opinião De vocês Ó tem proposta Aqui pelo Pablo Mas muito baixa Eu vou tentar Enromper já Essa proposta Que eu vou nem Renegociar Eu vou esperar outra Aqui o Pablo Vou colocar aqui Política de transferência Aberta oferta justa Assim É uma proposta Do Juan Pro Bahia Acho que eu vou tentar Renegociar Vou tentar tirar As três milhas Dele Tô nem vendo Mano O Marlos Lógico que não O Hudson Só se vocês Vem pagar Muito dinheiro Por ele Ainda não tá O preço que eu gostaria Não Mas tudo bem Pelo propósito Do Toró Aí pelo Red Bull Bragantino Acho que não Pelo Bragantino Não Arboleta para o Firenord Rotterdam Dão E o Bruno Alves Para o Fluminense Também Não Lucas Perre Só jogou uma partida Pouco evoluiu Que triste Mas Então Como eu tava falando Próximo episódio A gente joga aí As quatro partidas Que a gente tem que jogar Antes Eu Dou mais uma olhada Nas dicas de vocês Vejo o que a gente vai fazer E vamos que vamos Tá bom Então é isso Não esquece de responder pra mim Se você quer que a gente traga o Arjen Robben Se você quer que a gente negocie Com uma tique Nela do Do Aqui ó Esse cara aqui Que é do Manchester E eu quero saber de você Cara Vai dando sua opinião aí Vai dando sua Sua ideia E vamos ver o que a gente vai fazer No show Então é isso aí Muito obrigado pela sua presença Muito obrigado pelo seu like Pela sua força Pela sua ajuda Se inscreve no canal Se não tá inscrito Ativa a assinita das notificações É vídeo novo todo dia Se é time da noite Aqui no Youtube Conto com você Pra gente conseguir fazer esse canal Chegar a 10 mil inscritos Antes do final do ano Que aí se parrola sorteio pra vocês Então Conto muito com a força de você É mais ou menos isso Eu sou o Matheus E eu fui Eu sou o Matheus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri